20 semanas de novo, eu tô no meio do povo, da maior concessão Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folia, essa é minha paixão Eu danço todo o cv, eu grito tudo na mesa, eu agito a galera Tô noito pela lourinha, de olho na muladinha, mas a morena me espera Eu corro todo pulando, eu corro todo gritando, mexe, 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 mexe Todo mundo com a massa, todo mundo apertado, mexe, 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 mexe Eu corro todo o cv, eu corro todo gritando, mexe, 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 mexe Tá todo mundo com a massa, todo mundo apertado, mexe, mexe, mexe Eu tô noito pela lourinha, de olho na muladinha, mas a morena me espera Eu corro todo pulando, eu corro todo gritando, mexe, 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 mexe Tá todo mundo com a massa, todo mundo apertado, mexe, 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 mexe Eu corro todo pulando, eu corro todo gritando, mexe, 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 mexe Olha a música, tá todo mundo com a massa, todo mundo apertado, mexe, mexe, mexe Olha o desvelho, segura a música, segura a música, segura e isso para Quando você quer mandar e mudar minha vida Quer dar licença agora? Sai, filho bonito Olha, eu vou falar uma coisa para você Vou falar uma coisa, olha Vou ser sincero com você Um dos melhores calouros que nós tivemos até hoje Tranquilo, tranquilo Para mim eu acho que você já é profissional Olha Eu acho, eu acho que você me enganou Eu acho que você não é calouro Não, olha, deixa eu te falar Meu, você pôs Zezé de Camargo no bolso Você guarda o Zezé de Camargo no bolso e o Luciano no outro É Não, tranquilo, tranquilo Você é melhor que o Leonardo Ô Jacaré É Olha, eu vou falar um negócio para você Para, Roderick, fica atrapalhando Vou falar um negócio para você Olha, eu estou pensando seriamente em vender um Fusquinha meu, meu carro Olha que é a minha condução, hein O meu Fusquinha 67 Eu estou pensando em vender ele para investir tudo em você Tudo bem Tudo bem É Vou investir tudo em você, na sua carreira Vou ficar feliz Eu sei que você tem talento Vou ficar feliz Pode ficar tranquilo Vou vender meu Fuscão Preto Para a gente Você está com algum Fone Kito ou não? Oi Está com algum Fone Kito? O que é que é que é que é que é que é Fone Kito? O cara não para Eu parece que é uma formiga Para quieto, cidadão Se não você fica, olha como nós vamos ficar conversando Ó Sem Marquinhos Vamos ficar conversando mais dois Para quieto Vamos ouvir a opinião da Ana Paula Ana Paula, eu tenho certeza que você há de convir comigo Que eu devo vender o meu Fuscão Preto 67 Para investir na carreira De jeito nenhum Você não vai fazer isso Porque eu não vou deixar vender Fuscão Mas o cara é... Eu estou feia hoje Não estou, Jacaré Estou feia, não estou Não, achei assim que você também é bonita Mentira Ó, você viu como ele é mentiroso? Mentira dele Ele mente Olha Estou feia Estou feia Estou feia Estou horrorosa hoje Vem para cá Vamos ficar bem perto dela Eu acho que você, hoje você está bonitinha Bom, bonitinha é um feio melhorado, né? Eu sou chamada de feia, né? Não, bonitinha é feio melhorado, né? Melhoradinho, né? Mas como você mente Eu sei que você me acha linda, tá bom assim? Canceta O que é? A burrinha desfeitada ali, ó Ó, assessora da mula Olha Deixa a boca, Renatinha Que você só é bonita de boquinhas fechadas Viu, querida? Ela se acha Fecha a boquinha que você acaba com a sua graça Quando você abrir a boca Do nosso amiguinho aqui, Jacaré Ele tem Você não gostou? Não Não sei Não, não gostei Não gostei O cara veio, cantou, animou o auditório Todo mundo cantou com ele Concordo que a galera gostou Até você dançou Você dançou, né? É, então Eu achei com ele, eu estava empolgado Ele tem pinta de artista mesmo Agita a galera Mas é ruim É ruim É ruim Não, me desculpa Mas eu não gostei, não Tranquilo É ruim Fica frio Aguenta a mão Vai por mim Eu sei como é que funciona Os esquemas de televisão Pode ficar tranquilo Sai daí Que ele está sendo conversa Pode ir pra lá Cão Rosana Rosana O que você acha? Você acha que eu devo investir na carreira dele? Eu acho que você deve chamar a mãe de nada Porque esse calor está com encosto Muito forte Ele não para Ele não para Ele não para Olha que desliga Onde desliga pra você? Fala aí Onde desliga pra você? Tem que chamar a mãe de nada Porque está babado, hein? Ele é... Alegrou todo mundo Brincou com todo mundo A música é alegre Com certeza fica assim Você merece Agora, olha quem vai decidir Afonso Laguna Bom dia, Laguna A velha da cama A velha criava o rato Sua mãe Eu não sei o que é essa perseguição Eu não consegui entender Eu também não Eu não consegui entender Eu vou dizer uma coisa pra você É que eu preciso muito desse emprego Senão eu ia embora Pra aguentar esse monte de canalista aqui Pra ganhar 30 mil só Não Ô Laguna Eu achei Eu achei Que depois que você foi lá Deu um mergulho Pelado Lá na 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 ponte da juventude Eu acho que você está Rejuvenescendo Estou mesmo Eu estou percebendo Estou bem melhor Eu acho que está melhor Isso aí é intriga da oposição Eu também Eu vi Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Feliz foi quem nasceu há 10 mil anos atrás Que não tinha poluição Feliz quem nasceu há 10 mil anos atrás Que não tinha ladrão Não tinha políticos Não tinha presidentes Não tinha trombadinhas Não tinha nada pra encher nada Laguna Laguna Eu percebi Laguna O pessoal Pesta a música Pra deixar o queirado Ele senta Eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Eu vou sentar a mão na sua cara Eu vou sentar a mão na sua cara Ele ia tebrar Laguna Foi Renato Ele ia tebrar Senta no trabalho só pra levantar o rabo Senta no trabalho só pra levantar o rabo Vai lá Fica quietinha Fica quietinha Já que ela perguntou Responde aqui Você quer fazer o favor, Dona Você quer fazer o favor, Dona? Uhul Senta Eu sei que senta Ele senta Você tava até gostando Senta Eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Nós vamos ficar nessa palhaçada Que é Ter Eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Ele senta Eu sei que senta Eu sei que senta Você tá girando a Renatinha de corte Tá vendo aqui direto Eu sei que senta Agora quem é voltar pro seu lugar Renata Você já foi pro lixo Uma vez Agora caminha Ela é boa, moça Boa música Tinha que colocar aquela música Loves em dia Quem é a pena? Tinha que colocar aquela música Mas os caras paguem Eu como é que o negócio Pagam Fala um negócio pra mim Pois não Esse flerce Essa coisa amorosa De vocês dois Vou começar agora É É É uma homenagem Começou agora É uma homenagem aos camaraderos Aos camaraderos Do Brasil Do Brasil E ele representou Todas as câmeras Você fica esperto Tanto é que ele ficou sentado Ele não senta O calor fica aqui Igual o povo Esperando E você fazer um monte de palhaçada Mas ele tem que ficar Até o final do caminho Igual o povo Esperando Ele não trata nada Ele é muito ruim Ele é muito ruim Ele quase que morreu A câmera Aquele aí em cima dos câmeras Coitado dos câmeras Estão tudo assustados Afastando Outros caíam sentados Em cima da menina lá Foi uma confusão Não é nada disso Fica lá Que é tiro No meio do treco ali Cantando Que os câmeras Vão te encantar Viu Pra você ficar com a cor da caica Isso aí não é É depois E mais um detalhe Pelo amor de Deus Quem é É Juliana Produtor dos caloros Aqui Isso É Juliana Ô Juliana Me faz um favor Ó Tá proibido Eu não vou mais julgar Calor aqui cantando O Zezé de Camargo O Zezé de Camargo é meu amigo É todo dia Isso é perseguição É todo dia O Zezé de Camargo é meu amigo Particular Mede pra sua vida Ó Tá vendo Meu desejo O Zezé de Camargo é meu amigo O Zezé de Camargo é meu amigo O Zezé de Camargo é meu amigo Eu não gosto Eu gosto É Lá pra tua casa Fala dele A gente vai ver um fundo musical E quando você dorme Com aquela vozinha Street Deter Lá pra tua vida Laguna fala Que calor Viu Fala do calor Lixo Vai pro lixo Vai pro lixo Vai pro lixo Vai joga no lixo Vai joga no lixo Joga no lixo Não dá mais Joga no lixo Joga no lixo Tira a bolinha aí Tira a rodela A bolinha aqui a rodela Vamos a rodela Tira a rodela